Música 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 Diga, a região da mansinha eu拿 companheiro. Masa masa, Claudia,ди de novo! E aí Espera ai preparados! Nossa! Nossa a этого doce! Ama gente vai Comeñera! Não, não. E aí! Não, não! Ó, 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 ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Aba! Aba! Por que você consegue? Ei! 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 Devine! Vouوفr- surrendrência! Eu vou irgendwie! Viva, não tem associ. Vamos, vamos! Cadê fiou, qual que está você fazendo? Espera a moqueira! Acre sempre! Deixa-nos! Aí o ô, ele é o ô... Ele é o ô, ele é o ô, ele é o paio de tango. Ele é o por de tango. Boa stepada, depois vamos nos caminhos! Bora! Boa! �a, cê pensa então muito bem! A 2 ... Vai! Olha o veículo da傍ira, olha o veículo da傍ira... Vai! Vou river em casa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 você está aqui? eu não vi se inscreva sehr, sehr letra eu não estou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto